E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de Dragon Ball Online depois de meses E aqui já continua mantendo ponto, tá? Eu não tô jogando mais o Dragon Ball Online Global, parei Pelo menos até o reset, até o wipe acontecer, eu não jogo mais Se você vê minhas personagens logadas, aqui eu emprestei minha conta pra alguns inscritos E eles estão jogando na minha conta e tudo mais, então eles devem logar Mas eu não tô jogando mais, tá? E o Universo Revelation voltou E eles voltaram cheio de novidade Eu fiz até um bonequinho pétrano em vocês pra ver como é que tava O Sol, Mr. Popo, vocês podem ver aqui E eu queria mostrar algumas coisas novas que tem no jogo pra vocês O jogo tá com músicas do Dragon Ball Super, eu tirei, claro, pra não tomar direito autoral Mas aqui nos Namekuseidin já temos novidades Deixa eu dar uma aproximada, vamos lá, cabelos Temos os cabelos normais do game, né? Que já tão mais do que conhecidos E temos alguns novos, esse aqui, por exemplo Ó, é um cabelo novo Cabelo novo, né? Antena do Namekuseidin Ó Temos alguns penteados novos pros Namekuseidin Esse aqui também é bem legal Esses cabelos, eles estavam naquele guia oficial do Dragon Ball Line Que eu cheguei a fazer vídeo pra vocês Cheguei a fazer vídeo pra vocês Ó, maneiro isso aqui Ó Isso aqui, não vou nem falar que isso aqui parece Isso aqui também é legalzinho É, tava naquele... Eu já fiz um vídeo do guia oficial do Dragon Ball Line Galera, o motivo de Dragon Ball Line ter sumido o canal Porque eu parei de jogar o Global, tá? Então Um dia no outro servidor pra gente ficar jogando Mas agora tem o Dragon Ball Line Crazy Isso tem, esse aqui agora O Universo de Revelation que voltou Com bastante novidade Esse aqui tem um chifre no meio da testa Mas esse aqui é o meu favorito Parece o céu, né? Esse aqui já é normal, já E o cabelo normal Então você viu, temos... Eu acho que são 14 cabelos novos Tá bem legal a situação Vou botar um pouquinho de maneira, hein? Também tem umas faces novas pra nós me cruzeidinhos Essa aqui, por exemplo, acho que é nova Sim, é nova Essa aqui é normal, ó Tá, normal Essa aqui é nova, com esse olho aqui Ó Olho roxo Tão umas bem legais, né? Vou botar o cabelo igual a do céu A piada do Piccolo com o céu já fica perfeita Aí, ó Agora a cor Mano, temos essa cor aqui, né? Bem legal, né? Esse cabelo aqui E bastante novidade, né? Nos Madins Tem... Cabelo não tem nada de novo Deixa eu ver o rosto Ah, tem alguns rosto que ficam com a skin Tem as skins, né? Como vocês puderam ver Tem ele branco e tem ele preto Bem legal, né? Eu achei que ia fazer um humano já Humano não tem muita coisa nova Só esses cabelos malucos aqui, ó Tá meio bugado ainda Você vai mudar a cor do cabelo aqui Não muda muito bem Anda meio bugado Mas não assim Joga mais adições, né? De rosto de humano Eu acho que não tem nada muito novo Ou tem? Não Skin também não Ah, tem skin nova pra humano sim Olha aí, amarelo Olha, meu Deus do céu É, então tem sim Então vamos fazer um Namek aqui Vamos fazer o Diazepam Que vai ser Dendê Bom, eu não sei exatamente como é que tá o jogo Mas... Vamos ver como é que vai funcionar isso aí Piccolo nosso aí Ok O jogo tá com novos sons Tá com bastante coisa, cara O Universo Revelations Eu não sei se eu vou ficar trazendo vídeo dele aqui no canal Mas live com certeza eu devo fazer Então já me segue lá na Twitch Twitch.tv barra aqui é o Juninho Eu faço live quase todo dia lá Tenho feito bastante Digimon Masters Online também Inclusive eu peguei o Omega Mão recentemente em live lá Vamos aqui ver a situação do Dragon Ball Online Universo Revelation Beleza, vambora É uma das coisas que eu reclamei do jogo Quando eu joguei a primeira vez, né E tô... Vou reclamar agora É o... O Cell Sharing tá muito forte Se aproxima Tá, legal Aproxima tá maneira Mas se dá zoom, olha só Precisa um bonequinho de massinha A câmera também tá muito rápida, ó Um toquinho à toa, ó Tá vendo, ó Ó Tá, vou botar os skills dele aqui Tem uma música que ainda tô tocando muito maneira, tá Mas eu tive que tirar porque... Ah, direito autoral, né nego Não tô afim de tomar Tá muito rápido Ó o barulhinho que faz com que a gente aceita a quest Ó Se liga Agora vamos escanear ele Ó o barulhinho do scooter Legal, né Vamos aceitar agora Olha, se liga no barulho São três sons que eles adicionaram Assim, em relação Tem o de aceitar a quest O de concluir quest E o de mudar de nível Só que aí Fica muito barulhento Isso aí já me incomodou Tinha que ter o... Ó, tá muito rápido a câmera também Mas saiu de menos Porra, isso aqui Porra, isso aqui Porra, isso Então tá Está aí Está aí É isso aí que acontece quando você sobe de nível. Tá, o botão de se... Questa foi concluída. Então, galera, esse aí é o Dragon Ball Universe Revelations. Voltou, né? O jogo voltou. Ah, sim, a cor do chaste também mudou, ó. O wall tá branco, Universe. Azul, LFP, rosa. Shout, branco. E tem o da Parry também. O chat da Parry também tá diferente, ó. Cadê? Tá lá, tá rosa. Aqui sai azul, mas ali tá rosa. Daí modificaram isso. Tá muito... Ó, vou mostrar pra vocês. Tá muito barulhento, cara. Isso não é legal, não. Entenderam agora sobre esse barulho incomodar? Entenderam agora sobre esse barulho incomodar? Viram? A quantidade de barulho ao mesmo tempo? Isso não é bom. Tá tudo muito alto, né? Os barulhos do jogo. Mas tá aí. Dragon Ball Online vs. Revelations funcional. Voltaram. Eles voltaram firmes, tá? Na verdade, já voltaram tem um certo tempo. Por que que eu não trouxe? Eu tava meio enjoado de jogar Dragon Ball Online. Mas, pô, eles anunciaram que lançaram 14 cabelos novos de Namekusei Jeans. E algumas faces também. Falei, ah, vamos fazer, né? E esses cabelos... E eu só entrei também porque esses cabelos são os cabelos que estavam no guia oficial. Eu fiz um vídeo já mostrando o guia oficial com vários cabelos e tudo mais de Namekusei Jeans. Que seriam adicionados no jogo. No jogo, né? Cheguei a fazer vídeo disso já há muito tempo. E... Eles botaram esses cabelos no jogo. Eu acho que eles... É... Não sei se tem algum... Alguém da equipe BR vendo, não sei. Mas eu acho que eles deveriam, tipo assim... Quando você for fazer alguma ação que dá um barulho novo, corta o anterior. Não, fica 3, 4 músicas ao mesmo tempo. Mata-saiba-me, hein? Vamos ver se o teleporte tá funcionando. Tem a missão do teleporte aqui. A câmera tá bem rápida também. Só que esse é o cheiro que eu não gostei muito. Você dá distância, seu boneco fica parecendo... De giz de cera. Aí me agradou muito, não. Mais alguma coisa nova na cidade? Acho que não, né? Ah, o que tinha um house tá funcionando? Tá funcionando. Olha. Não tem dúvida. Olha o chopp, gente. Funcionando. Restoring. Tudinho aqui, cara. Legal, legal. Interessante, interessante. Então tá. Então tá funcionando aquilo ali também. Ele tá aí, galera. Esse aí é o... Joga um bom online em Universal Revelation. E antes que me perguntem... Juninho e o servidor do Next, o servidor BR, ele parou? Por quê? Galera, não parou não, tá? O servidor continua. O que acontece? Eu parei de trazer vídeo sobre... Porque realmente eu parei de jogar Dragon Ball Online. E... Tinha dado um problema que o Next tinha perdido o computador dele. Aí ele tava sem computador pra trabalhar. Só que agora ele resolveu e tudo mais. A gente tá trabalhando firme e forte. O Next e o Finsica lá mandando o Brasa. No progresso. E assim que tiver novidade grande, eu já trago o vídeo pra vocês, beleza? Beleza? Porra? Põe isso aqui. A gente recebe... Dog de presente, né? É. Isso aqui já tá igual ao global. Só nível 4 agora. Temos a motoca. Deixa eu mostrar o sol pra vocês. Deixa eu deslogar aqui. Só pra mostrar o sol pra vocês, nos humanos. Esse aqui é o quê? A Fighter? A Fighter. Eu fiz isso aqui pra testar. Vou mostrar pra vocês. E já vou encerrar o vídeo, beleza? Tá. Tá. Reslogamos. Vamos ver o sol. Cadê o sol? Olha lá Gente Olha esse fucking sol Os caras meteram o senhor popo do nada, mano Isso aí dó nem piedade Olha lá Este é o sol do universo Revelation Olha lá É o senhor popo, mano Oh, tem ketchup Trocar de gênero Oh, tem gente aqui, oh Sobrou Ebrou Tá igualzinho o Goku Super Saiyajin É Tá aí, ó Pra quem queira saber Special Child Alguém Alguém queria saber Sobre o universo Revelation Tá aí E novamente, gente Eu não estou mais jogando o Dragon Ball Online Global, tá Se você ver algum dos meus personagens online lá É que eu emprestei minha conta pra alguns inscritos Eles estão jogando Beleza Isso aqui é o universo Revelation Eu não sei se eu jogo Se eu foco em jogar isso aqui de novo Não sei ainda Fica o comentário de vocês Vocês querem que eu traga mais coisas Traga vídeo pano Eu até faço a série mesmo O pano aqui nesse jogo, né Trazendo o que que tem de novo O global Eu só volto a jogar e focar nele Quando Quando chegar o wipe Resetar Quando chegar o wipe eu resetar Eu volto a focar nele, tá Mas por enquanto Não tenho a menor intenção de jogar Até isso acontecer Porque eu vou ficar meio esforçando à toa, né Vou ter que Vou ter que ficar fazendo tudo de novo Então pra mim não é tão interessante assim Vou ter que ficar fazendo tudo de novo Por que 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 eu vou entrar no universo? Ah é Agora... olha lá Não tá verde, ó Só desperta Tá, ó, não tá verde o negócio, tá pulando meio amarelo. Vou entregar a missão aqui. Ó. Mas beleza, gente, eu vou em salve por aqui. Muito obrigado por tudo. Esse é o Dragon Ball Online Universe Revelations. Novamente, eu não tô jogando mais o global. Se você vê algum boneco meu online, não sou eu que tô jogando, tá? É outra pessoa. É... O servidor do Next não parou, continua desenvolvendo, tá? Só que tá por baixo... Só que tá... Quando tiver uma grande coisa pra mim trazer em vídeo, eu trago, eu faço o vídeo pra vocês. É, eu tenho jogado muito é o Digimon, tá? Eu tenho jogado o Digimon bastante. The Isle. Vocês tão vendo, eu tô trazendo muito The Isle, cara. Jogo que eu gosto muito de jogar. O Path of Titans. Agora tem o Beast of 9500, que lançou essa semana aí. Tudo isso, beleza? Muito obrigado por tudo. Vocês são incríveis. Não esqueçam de me seguir na Twitch lá, onde faço minhas lives quase todos os dias. A partir das 7 da noite. Também não esqueçam de me seguir no Instagram. Link todo na descrição. Beleza? E o link do meu servidor no Discord também. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha tudo bom com vocês e... Valeu! Valeu!